Você provavelmente já assistiu o anime Pokémon, e talvez já não esteja satisfeito com o que o anime acabou se tornando. Afinal, em comparação com a série clássica, o anime atual parece não ter só perdido seu rumo, mas também perdido sua alma. Mas, será que podemos culpar alguém por isso? Bom, talvez até o final desse vídeo você chegue a alguma conclusão, e até amadureça mais as suas ideias sobre a sua visão pessoal sobre a animação atual. Mesmo se não chegar a nenhuma conclusão, use essa matéria para ir refletindo a cada vez que alguém difama o anime, sem sequer ter uma base para isso. Bom, mas do que eu estou falando? O vídeo de hoje é focado em uma história de uma pessoa muito importante. Não só na franquia, mas no mundo Pokémon. O roteirista e escritor Takeshi Shudo. Takeshi foi o roteirista da saga clássica de Pokémon, até a saga Jotô. Sem falar que foi o responsável pelos roteiros dos três primeiros filmes do Pokémon, e também do especial O Retorno de Mewtwo. Além disso, ele não era um simples roteirista. Ele também era o roteirista chefe do anime, e foi quem criou o anime e deu vida aos personagens Ash, Misty e Brock. Sem falar em seus favoritos, a equipe Rocket. Mas antes de falar da importância de Takeshi no anime, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Filho de um político japonês, Shudo nasceu em Fukuoka, no Japão, em 1949, passando grande parte da sua infância em Nara. Aos 19 anos, ele conseguiu vender seu primeiro roteiro, que foi ridicularizado pouco depois pelo excesso de emoções. Ele trabalhou como romancista e foi roteirista de diversas obras, como Minky Mumu, Go Shogun e Yoko Soyoko. Porém, algo iria marcar a carreira de Takeshi. A oportunidade de criar a série animada de Pokémon, que acabou sendo um sucesso no mundo todo. Takeshi foi contratado pela Pokémon Company, não só pelos seus roteiros únicos, Mas para liderar uma equipe de roteiristas, que tinham como único objetivo, tornar a franquia Pokémon extremamente popular. Além da série animada com um plano de exibição de um ano e meio da primeira temporada, Ele acabou escrevendo uma novela de Pokémon, ou se preferir dizer, um romance. Que teve duas edições, levando Ash até a cidade de Viridiana. Que inclusive serviu de base para o anime, e possui várias referências para o mesmo até hoje. Sem falar em algumas curiosidades sinistras, como por exemplo, que o mundo do anime não era tão simples como costumamos ver. Ser um líder de ginásio, por exemplo, é um trabalho muito difícil, pois não é bem remunerado. E o suporte do governo não é suficiente. E se um líder de ginásio perde um desafio três vezes consecutivas, ele deve abandonar o seu cargo e ser substituído. Fato aonde Brock se destaca bastante, já que não tinha um pai presente, pois ele havia saído em sua própria jornada Pokémon, Deixando Brock e sua mãe às derivas. Falando na mãe de Brock, nessa novela é dito que ela se casou diversas vezes, mas foi abandonada por todos os seus maridos. Por não conseguirem tomar conta do ginásio, e que todos os irmãos do Brock são de pais diferentes. Logo depois disso, a mãe do Brock acaba abandonando ele, deixando ele tomando conta do ginásio e de todos os seus irmãos. Isso explica também o porquê Brock paquera todas as mulheres que ele vê, pois ele tem vontade de achar uma mãe substituta para todos os seus irmãos. Também é citado o fato de Pallet ser uma cidade tão pequena e sem recursos, que era mais do que natural as crianças saírem em uma jornada Pokémon ao completar 10 anos, Já que era uma cidade sem perspectiva alguma. Há muitas coisas interessantes nessa novela. Mas vamos voltar ao foco do vídeo. O trabalho de Takeshi na saga original do anime. Takeshi possuía um blog pessoal na internet, e alguns fãs traduziram diversos posts do escritor. Em seus posts, tinha como foco sua vida enquanto ele era roteirista do anime Pokémon. Então, usarei várias citações e exemplos que ele deixou por lá nesse vídeo. Takeshi tinha uma visão muito profunda quando o assunto era escrever. Ele odiava o fato de não ter um desafio a escrever. Ele gostava de ler a história e sempre fazer as pessoas se questionarem sobre os assuntos. E isso ele fez com total maestria em Pokémon. Takeshi dizia que apesar do anime ter um foco para crianças, ele se recusava a escrever só para as crianças. Ele queria um material que fosse compreendido e assistido por todos os públicos. E assim começou seu trabalho como roteirista. Ele escreveu 20 episódios, até Jotô. E obviamente, monitorou e ajudou na criação de centenas de outros episódios até o final da saga original. Apesar de ser roteirista-chefe, ele possuía um superior. No caso, o diretor da série. Que apesar de ambos possuírem divergências de ideias, algumas vezes. Seu superior acabou se tornando uma grande pedra no sapato. Já que por mais que ele tinha que respeitar as decisões finais de seu chefe. Ele começou a ficar incomodado com o rumo que as coisas estavam tomando. Porém, sempre obedeceu as decisões finais. Afinal, ele compreendia que ele era apenas um funcionário. E que deveria obedecer todas as ordens. Mas ele sempre se mostrou forte perante várias decisões. E impôs todo o seu valor como roteirista. Em seu blog, ele cita a criação dos personagens. E a dificuldade que ele teve de dar alma para cada um. Afinal, com as divergências entre ele e o diretor ao longo do tempo. Ficou difícil manter certas características. Que ele lutou tanto para serem permanentes. Ele possuía, inclusive, um carinho especial pela equipe Rocket. E ele dizia que sem a equipe Rocket, não existiria o anime. Pois vilões poderiam ir e vir. Mas a equipe Rocket é o que fazia o anime ser o que é. Mesmo sabendo que o público infantil tinha um carinho muito grande pelo Pikachu. Ele percebeu que conforme as crianças iam amadurecendo. Guardavam um carinho muito maior por Jess, James e Meow. E que a equipe Rocket já era um ícone do anime. Não só pelas características únicas de cada membro. Mas também pelo seu memorável lema. No seu blog, ele também citou. Que no final de Jotô, já se discutia a renovação do anime. E que uma coisa já era fato. O corte de algum personagem da série. Entre eles, estava a equipe Rocket e Misty. Porém, ele não permitiu que a equipe Rocket saísse. E diz que ficou triste por ter que remover Misty da série. Mas explicou que ela era a única que não tinha uma razão forte para permanecer com Ash. E que deveria ser substituída por alguém que tivesse um real objetivo. E que somasse na jornada de Ash. Outro fator importante que ele citou sobre Misty. Foi que ela não possuía um sentimento de amor por Ash. E que eles tentaram de todas as maneiras se esquivar desse possível sentimento. Pois se eles chipassem o Ash com a Misty. O anime perderia todo o sentido. E não seria mais sobre Pokémon. E sim sobre Ash e Misty. Também foi dito que mesmo que Misty possuísse algum sentimento forte por Ash. Infelizmente Ash jamais iria perceber. Pois além de ser um menino de 10 anos. Ele tinha uma ligação muito especial com o Pikachu. Que eventualmente iria acabar inibindo os sentimentos de Misty. Sendo assim eles chegaram a conclusão que era melhor remover o personagem da série. Mas não pense que fica por aí. Como eu havia dito. Shodo escreveu 20 episódios no anime. E provavelmente a maioria dos que ele escreveu. Foram os que mais marcaram os fãs Pokémon. Vou deixar aí embaixo na descrição. Uma lista com todos os episódios que ele escreveu. Mas vou dar exemplos de alguns episódios que marcaram a minha infância. E que foram escritos por Takeshi. O Vá para a Hollywood Meow. Um dos episódios mais bem bolados na minha opinião. Mostrando não só a história de Meow. E como ele aprendeu a andar e falar de uma maneira engraçada. Mas também explorando seus sentimentos por Meow. Outro episódio triste. Mas muito bonito. É quando o Ash deixa seu Charizard para treinar. No episódio O Desejo Ardente de Charizard. É memorável a cena do Ash. Saindo correndo, chorando. E deixando para trás. Um Pokémon que ele lutou tanto para compreender. E merecer o seu respeito. E com certeza um dos episódios mais bonitos da série na minha opinião. Voando até a lua. Aonde um pequeno PJ possui o desejo de voar o mais alto possível. Mesmo que ele arrisque sua vida para isso. Com esses exemplos. Você percebe o porquê Takeshi tinha sido escolhido para ser o roteirista. Ele deu a alma para a série. E foi responsável por todos os momentos mais tocantes e profundos do anime. Afinal, esse era seu real objetivo. Expor os sentimentos dos personagens e dos telespectadores. Ele pode ser confundido com um cara depressivo. Mas na realidade, ele gostava de tocar nos sentimentos das pessoas. E isso é o que o anime tinha de melhor. Pois batalhas e rivalidades, isso existe até hoje. Mas o drama e o toque de maturidade da série se foram. Em mais uma citação em seu blog, Takeshi diz que gostaria de poder ter feito mais pelo anime Pokémon. E que ele se sente muito triste. Pois atualmente parece que os atuais roteiristas jogaram fora todos os elementos que ele ralou e se empenhou tanto em colocar na série. Após Jotô, Takeshi abandonou a série. Pois ele não estava contente com o rumo que o anime estava tomando. E queria evoluir mais o seu trabalho. Infelizmente, em outubro de 2010, devido a uma hemorragia, Takeshi Shodo acabou falecendo com 61 anos de idade. Mas com certeza deixou um legado, não só para futuros roteiristas e escritores. Deixou um legado de aprendizado para todos os fãs Pokémon, pelo mundo todo. Dos mais antigos aos mais atuais. Eu me pergunto o que rumo a história do anime teria tomado se ele tivesse continuado como roteirista-chefe, depois de Jotô. Como será que cada personagem teria evoluído? Como teriam sido suas conquistas? Em XY, vemos um anime que está tentando resgatar essas características que Takeshi deixou. Dando mais sentimentos à equipe Rocket e explorando o amor adolescente com Serena. Mas, será que já não está tarde demais? Porém, eu acredito que Takeshi ficaria feliz em ver isso. Se existe alguém que podemos culpar pela falta de interesse na evolução do anime, talvez seja a própria Pokémon Company e quem dirige a animação. Afinal, foram anos fazendo um trabalho fácil. Um produto que vende fácil. Mas, apesar de ganhar muito dinheiro, se perdeu muito em qualidade e também o interesse de várias pessoas. Mas, apesar de ganhar muito dinheiro, se perdeu muito em qualidade e também o interesse de outras pessoas. Mas, apesar de ganhar muito dinheiro, se perdeu muito em qualidade e também o interesse de outras pessoas. Mas, apesar de ganhar muito dinheiro, se perdeu muito em qualidade e também o interesse de outras pessoas. Tchau, tchau.